E hoje é segunda-feira, toda segunda-feira tem aqui o especial Mãe 4.0. Chegou a hora, né? Na reportagem de hoje, a gente vai ver as mudanças que ocorrem no corpo e na cabeça das mulheres assim que elas engravidam e também quando a maternidade demora pra acontecer. Vamos ver! Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde É 24 horas por dia pensando nesse bebê que vai vir, como que você vai fazer. E aí quando eu parei a pílula, nesse mesmo mês eu engravidei. Tem o lance do parto, né? Que a gente agora fica pensando como vai ser, né? Histórias diferentes, motivos diferentes, todos com um final em comum. A sensação quase indescritível de se descobrir como mãe. Uma trajetória que muitas vezes começa da maneira mais corriqueira possível, com uma simples ida na farmácia. Simplesmente a minha menstruação atrasou e aí eu falei, nossa, mas ela nunca atrasa, né? Que coisa estranha. Eu fui lá e comprei um exame de farmácia, aí fiz um. Deu positivo. Era pra ter vindo pra mim na terça-feira, não veio. Ainda as meninas brincaram, ah, tá grávida. Eu falei, acha grávida? Com 40 anos, imagina. Fiz um teste, deu positivo, mas eu falei, ah, fiz errado esse teste. Aí comprei outro teste no mesmo dia, fiz o outro teste e aí descobri que realmente eu tava grávida. A partir do momento que a mulher tá grávida, ela deve fazer vários exames e que a gente chama isso, né? De acompanhamento pré-natal, pra gente, desde o começo, detectar algum problema que pode ser evitado a partir desse momento. Então, a paciente deve fazer exame de ultrassom, pra gente ter uma certeza da idade da gestação. Deve fazer vários exames de sangue, onde a gente pode detectar uma diabetes, uma diabetes que a paciente nem sabia. Ou, como os exames sorológicos de toxoplasmose, rubéola e outras sorologias importantes. É, todo cuidado é necessário. Até porque são inúmeras as mudanças no organismo que está se preparando para gerar um novo serzinho. Tudo muda. Eu lembro que antigamente falavam, os antigos falavam, ah, gestação não é doença. Não é doença mesmo, mas é uma tremenda adaptação. Então, o corpo dela vai começar a se preparar pra amamentação, pro parto, pra caber um bebê dentro do abdômen mesmo. E tudo no organismo precisa mudar. Desde a parte articular até a parte de sistema cardiorrespiratório da parte do coração, do pulmão. E tudo isso inicia ali na fecundação. E não é só no físico que as mudanças acontecem, não. Na cabeça e no psicológico das mulheres, também há diversas alterações após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. As alterações são realmente muito impactantes pro organismo, né? Uma explosão de hormônios, né? E então, essas alterações ficam visíveis depois em forma de comportamento e de emoção, né? Porque a gente fica mais irritada, menos tolerante, menos paciente, mais esquecida. Agora, Lini, isso foi teu parecer como psicóloga, né? Mas tem um detalhe importantíssimo. Você tem 41 anos e está grávida do primeiro filho. Então, assim, dá agora o seu parecer como mãe. Como mãe 4.0. Eu fiquei mais irritada. Mais irritada do que sensível. Bem mais irritada, assim. Os nervos afloram da pele. Eu acho que essa questão da maternidade tardia, né? Depois dos 40. Você viu aí a história da Cris, da Michelle e da Olga. Mulheres que engravidaram perto dos 40 anos naturalmente, sem qualquer tratamento de fertilidade. Mas nem sempre as coisas são assim. Para algumas mulheres, o caminho até a maternidade pode ser bem mais longo. O que acontece é que a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com os seus óculos. Ao contrário do homem que produz espermatozoides com um ciclo de aproximadamente 64 dias. Então, para nós, o relógio biológico é muito mais cruel. Então, quanto mais idade, menos óvulos e mais velhos serão esses óvulos. Então, enquanto uma mulher jovem tem uma chance de engravidar de 20% por mês, uma mulher acima dos 40 anos, essa chance chega a 8%. Foi o que aconteceu com a Xiomara, que casou novinha, com 22 anos, mas passou outros 16 tentando engravidar, até decidir pela fertilização in vitro. A gente sempre fica com aquela esperança de conseguir naturalmente, porque depende, é um investimento alto de valor, de tempo, de sentimento, né? Também, né? E a gente tem medo da frustração, mas o tempo vai passando e a gente teve que caminhar mesmo para a fertilização in vitro. Eu já estava com 38 anos. E aí nós compramos um pacote de três tentativas, e a primeira foi frustrada, não deu certo. Na segunda vez eu já estava com 39 anos, e teve três embriões. Aí foi feita a transferência para o útero, desses três embriões, mas um só, que deu certo. E nasceu a Fernanda, em 2005 eu já tinha 40 anos. O que eu posso deixar, assim, o que eu posso falar, que foi impactante demais, foi conhecer aquele ser que ficou dentro de mim todo aquele tempo, e que agora estava ali nos meus braços, e todo o amor que a gente estava guardado, realmente estava concretizado ali, né? Naquele, naquela criança, naquele bebê ali, tão pequenininho, que significava tanto para nós. Na próxima reportagem você vai ver as dificuldades enfrentadas pelas mães 4.0 no comecinho da gravidez, e a ajuda fundamental de um curso de gestantes. É na segunda-feira, aqui no SBT e você. Muito bacana o quadro, com bastante informação, toda segunda-feira, aqui, tá bom? A gente acompanhando aí a gravidez da Patrícia e dando informações importantes, né?